Bem galera, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como tá farmando o passe de batalha AFK com Tiny Tasked, ok? Até porque muitos de vocês andam me procurando Chicão, como que você tá farmando o passe de batalha? E olhem só, eu já consegui chegar aqui no tier 103 Foi em 2 ou 3 dias basicamente, claro, deixando a AFK durante a noite, ok? Então eu não preciso mais me preocupar com isso e tenho certeza absoluta que vocês também não querem se preocupar Porque cara, vem muitas coisas boas aqui como Stardusts, moedas, cápsulas E a gente vai tá coletando alguma coisa dessas, mas eu não vou tá coletando o Ticket, eu quero pegar XPzinho Mas no início de tudo, você precisa tá indo lá pro World 1, ok? E também é muito interessante você tá coletando o Narancia, pois é um grande personagem pra você tá iniciando Já que ele tem um bom dano e um ataque speed excelente, tirando o fato que é aéreo E não é muito caro pra tá dando um pada E claro, a orbzinha também, Ultra Magic Orb, que é a do Boss Rush 2 Ela vai te facilitar muito, porque ela vai te dar dano, vai te dar buff e vai diminuir o custo da tropa ainda inicial Isso vai ser melhor ainda Claro, aqui você pode também tá utilizando, sei lá, o Android Também é um bom personagem né, só que eu não sei onde que ele já tá E aí cara, você vai testando com o personagem que você tem Pra ver se você consegue fazer esse negócio aí com o personagem que você tenha Enfim, vamos lá pro mundo 1 Bem galera, esse aqui é o aplicativo beleza Tiny Task que a gente vai tá utilizando Não é nenhum script, relaxa aí, pode ficar tranquilo, você não vai ser banido É como se fosse um auto-click, ok? E claramente a gente vai aqui pro modo história, que é o melhor lugar aí pra tá farmando, acredito eu E a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte A gente vai vir aqui e você vai tá colocando em Continuous Play Black, ok? Isso vai fazer com que você fique automatizado e você não precise ficar mexendo mais em nada Pro pessoal de celular, vocês podem ir testar alguma coisa pra baixar, algo desse tipo se tem Pesquisa Tiny Task que seja de mobile ou algo desse tipo aí E aqui a gente vai fazer o seguinte Dependendo do seu customização, eu gosto de tá utilizando no 10x, ok? Mas você pode botar 15, 20, 30, o máximo que você quiser, belezinha? Então tá aqui ó, 10 vezes mais rápido e Continuous Play Black Show? Belezinha! Aqui pra você tá gravando, já tá no F8 Vou apertar F8, vai começar a gravar Aí depois aperto F8 de novo e aí vai parar de gravar E o Play Black eu utilizo no Ctrl Shift Alt P É muita coisa, é, mas tá tranquilo Então a gente vai tá vindo aqui no Story de Alabasta do World 1 Eu vou vir aqui no 6 porque eu nunca testei no 1 O 7 é mais difícil, então supostamente pode dar mais XP Belezinha? Mas antes de você tá iniciando a gravação, a gente vai fazer um negócio Bom, é o seguinte, você vai entrar aqui, você não inicia pra tá gravando, ok? Você coloca aqui 3x e você vai tá morrendo de primeira sem gravar Porque a gente vai tá decorando aonde é que fica o replay, belezinha? Isso aqui vai ser sensacional A gente não vai tá gravando o mapa todo Porque eu realmente não lembro aonde que fica o replay, ok? Então eu sempre esqueço Então meio que você vai tá aí tentando decorar essa parte Eu nem chego a movimentar a tela Porque assim pode, né, fazer a nossa memória ir mais longe Mas vai que eu consigo decorar aqui também o local, a posição e tudo mais Pronto, cancela esse negócio aqui, não tem problema Pronto, galera, é agora, hein Se liguem só Aqui vai tá aparecendo o replay E ele fica mais ou menos aqui, belezinha? Bom, então fica decorado no lado do cacto Eu vou clicar aqui no replay Agora que você decorou, vai começar a gravação já já Quando for a próxima partida Bom, se liga só Agora a gente tá entrando na partida E eu vou fazer o seguinte A gente vai tá entrando Eu vou esperar um poucos segundos aqui Beleza? Entrando Vou começar E vou dar um clique na tela E aí eu vou começar a clicar aqui no Xtreme Vou clicar duas vezes aqui Vou tá colocando na arância Vou apertar pra melhorar E vou vir aqui no replay, ok? Pronto, fiz isso? Show! Clica o F8 pra parar de gravar Vem aqui no Tiny Task de configurado Clica o Ctrl Shift Alt P E agora galera, isso aqui vai ficar automatizado Beleza? Você não vai precisar fazer nada Nem precisa tá esperando aí terminar a partida Vai ficar tudo no automático Belezinha? Pronto Simples, fácil e rápido Decorou onde quer o replay? Você vai deixar aí ó Fazendo tudo no automático Claro, as vezes você pode tá morrendo galera Mas acontece Não tem problema Eu já morri aqui algumas vezes também Mas é alguma parada que acontece que eu não sei Não sei se eu nasço no lugar errado e tudo mais Lembre-se nunca de ficar andando com o personagem Porque isso pode tá mudando alguma coisa Você não precisa fazer nada Só decorar com o mouse e pronto E como vocês podem tá vendo aí A gente tá com a velocidade 10x Se você quiser aumentar Pode aumentar Ver como que vai ficar Porque a gente tem que ficar atento aqui ó No poderoso Dei o pre-gued no poderoso Matou o poderoso E agora é simplesmente Ficar tranquilo O grande Atento Que você tem que ficar Pelo menos Umas duas vezes é Vai tá dando o pre-gued no poderoso E vai clicar no extreme E vai clicar no replay Belezinha? Eu espero que eu tenha decorado certinho Bom, agora a gente tá aqui ó Chegando na onda 15 Ok E a gente tem que tá esperando pra ver Se vai tá no replay correto Mas aí né Não tem importância o meu Porque eu já terminei meu passe E agora é esperar você Ver se você conseguiu decorar Onde ficou o replay Tá lá galera Eu já matei aqui o chefzão E vamos ver se eu vou conseguir Clicar no replay Olhem lá Algum tempo Pronto Decorei onde fica o replay E vai recomeçar tudo novamente GGzão Bem Vamos tá abrindo aqui Algumas cápsulas Que a gente conseguiu coletar Vamos ver se a gente vai ter Alguma sorte aí Nesse passe de batalha Consumível Chefs cápsula Hum Interessante vai Vamos ver o que que a gente vai vir Acho que Cara Se a gente pegasse aqui um lendário Eu já ficar Oh meu Deus do céu Só foi eu falar Olha vai vir um épico 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 Não Ok É não vai vir um épico Tudo bem Depois a gente vai ver se consegue Pegar mais alguma capsulazinha Bom Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mentira 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 Eu não tô acreditando nisso Tudo bem Tem algo de errado acontecendo nesse jogo hoje Eu tô com sorte Eu peguei um lendário apenas com duas cápsulas Isso aqui é inapropriado para mim Mas tudo bem Cara eu consegui coletar um personagem lendário Há quanto tempo isso não acontece Ok vou tentar aqui coletar mais alguma capsula Será que eu consigo Espero que sim Capsulazinha Opa temos outras capsulazinhas aqui Nossa isso aqui vem três Star 2 Opa duas capsulas seguidas Coisa boa Eu só não quero pegar ticket Bom O que vem agora É lucro pra gente galera Isso é o fato Opa Será que vem outro Não 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 A gente já tá fedendo demais né Poxa vida cara Eu tô muito feliz Ah mas podia vir um épico né Nossa mano Podia vir um épico Porque tem uma blazing aqui Muito irada Mas poxa vida Acho que não vai dar Tá lá galera Eu acho que essa aqui Pode ser a última capa Que a gente possa tá conseguindo E o passe de batalha Vai liberar o passe 30 E não vai tá vindo muita coisa Na verdade não vai vir personagem nenhum Nos próximos Olha vai vir aqui Os 6 estrelas do Majin Buu Uh Da hora Da hora Da hora E a gente tem aqui Algumas capsulas ainda Pra coletar e um personagem Mas eu não quero pegar o ticket né Porque eu quero utilizá-lo Pra pegar XP Zinha Mas ok Vem um épicozinho aí Pode vir um épico Não Vai vir não Beleza pô Tem problema não Tem problema não Tá tranquilo Eu já tô feliz demais Será que eu consigo trocar esse aqui Não né 3 de 8 Mas beleza Deixa eu tá tirando aqui o Narancia E a gente vai tá colocando Slim Shady Meu Deus do céu Galera Eu tô muito feliz E esse personagem aqui Tem o Blazin ainda Equipe Blazin Pronto galera Meu Deus do céu Cara Eu não acredito numa coisa dessas Eu tô muito feliz E obviamente Eu tenho um personagem De Blazin E claro A gente pode ver O quanto que ele tá valendo Também pra troca né Mas eu acho que não deve ser Muita coisa não Porque tá bem fácil De pegar cápsula agora Muita gente deve ter Na verdade Cara Eu queria fazer a evolução dele Poxa Ia ser muito da hora Mas né Preciso do outro lendário Se eu não tô enganado Bem galera Agora eu vim aqui No tradezinho Beleza E eu tô vendo aqui Que o inscrito que o Lua falou O meu tá no Tierar Ok Ele tá aqui ó Slim Shady Killer Bee O valor dele é de 1700 Puro e valor Não tem E a gente tem aqui ó Demanda 6 Raridade 7 Circulação Tá em 3 Bom Midi Tierar Tá interessante né Inclusive Eu tô meio triste Porque com certeza Eu deveria ter aqui Alguns personagens Na minha outra conta Top Tierar Mas Eu fui de base Com toda a certeza Mas aqui a gente tem O Sabo Meu Deus Eu perdi os Sabos Cara Eu perdi o Toshiro Ok Eu tinha muito personagem Aqui do Tierar Inclusive Deixa eu ver aqui Do Tierar S O que a gente tem Tem o Ryuki O legendário Boru Que não faz o menor Sentido Tudo está aqui Porque só o pessoal Do All Star Tem Os Derby Se eu não tô enganado Então mano Isso aqui tá aqui É só pra eles estarem Ganhando dinheiro lá No Mercado Negro né E aqui a gente tem O S-Tier Que é o Kyoha São personagens Do Top Global Se eu não tô enganado Kaidozão aqui S-Tier Low Tier Tem o Kyoha Timori É Totalmente aqui Os personagens De Top Global O que o pessoal Já deve ter vendido Aqui no Mercado Negro Nessa canagem Bom E aí cara Se você quiser entrar Nesse negocinho aqui É só entrar no nosso servidor Ok Lá em Tier List Vai ter tudo galera Aí vocês vão poder ver O valor do seu personagem Mas né E não perder E nada Ok cara Tem uns negócios aqui Até que interessante Gold Natsu De Tier E esse Tier B aqui Já tá ficando Meio triste né Não tá valendo Muita coisa não Eu nem queria saber Onde que tá o Madara Mas eu acho que Não vou encontrar aqui não E também Pouca paciência De encontrar o Madara aqui né Ah mano Eu ia ganhar Shinobu aqui Pelo amor de Deus Cara Eu teria tanto E aí E aí E aí Obrigado.